Oi Chico, boa noite. Boa noite Márcio, obrigado pelo apoio. Eu gostaria de saber aí com vocês sua opinião sobre as Onts, essa 310 T2. Me pareceu ser uma moto muito interessante para um upgrade. Eu já tenho uma Lander e olho com bons olhos para o futuro. Agora depende, vamos ver se vai vir aqui para o Nordeste, eu sei que é a J. Toledo que traz para cá, né? Sim. E tem a Dominar também que está na mira, mas temos que aguardar vir aqui para Salvador, que é o que me interessa. E aí eu gostaria da sua opinião com relação a essa moto. Márcio, um abraço. Um beijo Márcio. Ela está vindo, está chegando, tá? Inclusive, meu patrocinador Guimarães Motos já lançou um teaser. O Bil já lançou esse teaser também. Eu não replico esses teasers porque eu não gosto dessas frescagens. Vem aí, vem aí o baralho, meu irmão. Quero ver a zorra chegar mesmo. Aí eu não replico, entendeu? Por mais que seja patrocinador, vem aí, vem zonto. Eu quero que a bosta da moto chegue logo. Aí ficando vem aí, vem aí o zorra. Então não tenho muita paciência para essas coisas não, mas faz parte do business. Mas o meu patrocinador já lançou lá no... Vão lá no Instagram, Guimarães Underline Motos. E já lançou lá. Então deve estar chegando aí. Não falei com o pessoal da Raul Ju, da Guimarães Motos. Da Guimarães não. Da J. Toledo. É porque está tudo misturado, né? Raul Ju, J. Toledo, J. Tzeze, o baralho. Mas é da J. Tzeze. Minha querida Nakamura, que eu mando um beijo. Lindona. Eu não falei com ela ainda para saber. Porque está esse negócio de carnaval ainda. Esse mês é um baralho, é uma loucura. O ano só começa depois do carnaval. Então eu vou deixar para quando acabar o carnaval, eu já mandar uma mensagem para a Nakamura. Para apertar a barriguinha. Para ver se sai alguma coisa, né? Nem que seja um peidinho dizendo assim, ó, vem depois de março. Vem em março. Geralmente a Nakamura, ela fala com a gente. Ela manda mensagem dizendo, manda um e-mail dizendo quando é que vai ter a live de lançamento. Eu acho que vai ser por agora, tá? Nesse primeiro trimestre. E a T2 é excelente, cara. O que vai fazer essa... O que pode fazer as ondas flopar no Brasil? É o preço. Só. Tá? Preço. Porque a moto é boa. Mas se lançar num preço absurdo, não vai pra frente. Vamos torcer que a... E qual preço, Chico, você acha legal? Eu acho 30 mil legal. 30 pau. 30 mil tá lindo. No máximo aí na T2, que é massa, 32. Eu aposto que os caras vão botar 35 mil. Aí vai flopar, velho. Os caras querem concorrer com o BMW, pô. BMW. Não pode concorrer com o BMW. Se o... O... O Joca. Continuar em Nárnia. Dentro do guarda-roupa lá de Nárnia. E ficar dizendo... Ah, vamos botar 35 mil na T2. Não vai vender. Porque BMW é muito melhor pós-venda. Não vai vender. É difícil esses caras botarem na cabeça, velho. Eles vivem num universo paralelo. Isso eu tô deduzindo se cobrar 35 mil, tá? Porque por mais que diga assim, preço público sugerido, 30 mil. Quando chegar no concessionário, o concessionário vai botar o ágil, vai botar lá o negócio todo e vai chegar a 35. Vocês entendem? Então não adianta. Aí o cabra que vai pegar uma T2, pô, é linda. É linda, gente. A moto é linda. É tecnológica. É massa. Mas eu... Se for pra escolher entre uma T2 e uma G310GS, eu vou pra G310GS. Por quê? Porque ela tem todo pós-venda da BMW. 3 anos de garantia, dependendo da promoção, como eu digo. 3 revisões grátis e guicho ilimitado nesse período de 3 anos. Os caras dão o guicho. Se a moto quebrar, você não precisa ligar pro seu seguro. Você liga pra BMW. O cara vai lá e pega a tua moto e leva pra concessionária. A Zontes faz isso? Não faz. A JTZ vai fazer isso? Não vai. Então eu prefiro pegar uma BMW. 35x35, eu prefiro pegar uma BMW. Entenderam? Então tudo vai depender do preço. Preço. Se cobrar um preço competitivo... Qual o preço competitivo? 30 pau. Na mais cara. 30 mil. Se botar 30... Na concessionária. Não tô falando preço público sugerido. Chegar na concessionária e você comprar uma T2 por 30 mil. Que eu acho que eles não vão fazer isso. Aí eu digo, vai vender. E olha que é caro. É caro, gente. 30 mil numa moto de 310 cilindradas é caro. Eu acho que eles não vão fazer isso. Se fizer, eu vou ficar surpreso. Positivamente. Antes. 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 . Antes.